No vídeo de hoje a gente vai jogar o jogo A Menina na Janela 20 anos atrás, houve um assassinato misterioso O caso nunca foi resolvido e a casa foi abandonada a partir desse momento Os moradores afirmam ver coisas estranhas dentro da casa Uma das casas de Rirental chamou a atenção das pessoas Dizem que coisas estranhas acontecem lá dentro Alguns acreditam ter visto o que parecia ser uma garota na janela É estranho porque essa casa foi abandonada há 20 anos Depois daquele crime horrível Você sente algo te chamando de dentro da casa Você entrou para investigar e a porta se fechou atrás de você Que inferno! Eu não gosto de ficar trancado neste lugar É melhor eu encontrar uma saída Não, 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 vamos recapitular tudo que aconteceu Pra vocês terem noção o quão imbecil é o protagonista desse jogo Você tem uma casa que há anos está abandonada Por que ela está abandonada? Porque literalmente teve um crime que rolou lá dentro Não bastasse ter um crime Tem gente falando que vê espírito de uma menina aparecendo na janela Aí o que o idiota faz? Eu vou entrar nessa casa abandonada porque parece ser uma excelente ideia Sim, é uma excelente ideia Se você for um completo tapado A parada é o seguinte Nós estamos trancados dentro da casa Porque a casa foi fechada com cadeado? Não Porque tem esse X feito de tinta preta marcado na porta Ou seja, foi o satanás que trancou a gente aqui dentro A parada é o seguinte, nós vamos ter que fuçar todos os... Aquela taça mexeu sozinha Aquela taça no armário mexeu sozinha Mais alguma coisa vai se mexer? Não Aparentemente não Enfim, como eu dizia, a gente vai ter que fuçar todos os cômodos da casa Resolver um monte de enigma Pra gente conseguir sair daqui de dentro Então não sai desse vídeo Fica aqui comigo Que a gente vai sair dessa bodega velha junto Ó, vamos começar por esse armário que tá aqui do lado da porta A gente tem uma gaveta trancada Aqui a gente tem uma foto Quinta, duas e quatorze Ele ficou parado por três horas Olha, se alguém ficou parado por três horas Eu sinto te informar Não é um ser humano É um manequim ou um boneco de posto murcho E na última gaveta não tem nada Se a gente desconsiderar a poeira e as traças A gente pode pegar alguma coisa aqui dessas roupas Ó, pode pegar um guarda-chuva É, porque vai chover dentro da casa agora E no bolso desse casaco Tem um pedaço de Olha a ideia idiota que você teve Pra que você foi entrar nessa casa, seu burro? Enfim, a gente tem um pedaço de papel Que tem uns símbolos aqui Que deve ser pra um código de cofre Vamos guardar por enquanto Vamos só fuçar Aqui debaixo tem uma madeira meio solta Mas provavelmente eu preciso de alguma ferramenta pra abrir isso aqui Vamos para o próximo cômodo Aqui a gente tem um pedaço de queijo Eu quero queijo Eu posso estar sendo assobrado pelo satanás Mas se eu comer um queijinho Eu fico de buchinho cheio E pelo menos eu morro feliz Ah, galera, olha só A gente tem aqui jornais da época Horror em ridental E tem uma concha atrás do papel Eu posso pegar? Não Deve ser algum enigma Crime horrível Assassinato não resolvido Provavelmente a pessoa que foi assassinada É essa menina que tá atazanando a gente Desde que a gente entrou na casa Ah, tem sim Galera Concha Uma taça Uma cruz E parece ser meio que um espelho Mas não vamos mexer com isso por enquanto A gente tem aqui uma caixa de luz Que provavelmente é um quebra-cabeça Pra conectar todos os cabos Mas a gente não pode mexer ainda Porque a gente vai ser electrocutado Aqui nós temos mais uma foto Ah, de novo O cara estranho Que ficou 3 horas parado na porta da casa E a menina mal-assombrada da janela Opa Encontramos aqui uma fita cassete Aqui nós temos um código com símbolos Eu não sei quais são os símbolos por enquanto Mas uma hora eu vou descobrir Que caramba, mano Tudo nessa casa tá mal-assombrada Opa Encontrei uma chave aqui Atrás da tomada, velho Começamos bem, hein Será que eu consigo abrir essa gaveta com a chave? Não Bom, vamos pra outro cômodo, galera A gente tem aqui um quadro de vampiro Mas que péssimo gosto Ah, tem uns parafusos que a gente não consegue abrir ainda Temos um vaso que a gente pode pegar uma pedra Bom demais Se o fantasma vier tirar onda com a minha cara agora Eu vou sentar a pedrada nele Nós temos uma toca de rato Opa Toca de rato E no outro cômodo a gente tem um queijo Mas a gente não consegue pegar o queijo ainda Pode ser que no futuro a gente consiga Aqui nós temos um monte de livros Que aparentemente não faz nada Um armário com códigos Outro armário com códigos E mais um armário com códigos Meu Deus do céu Código pra todo lado E nós temos esse último cômodo aqui Da taça que se mexeu sozinha Será que a chave abre esse armário? Abriu, abriu Beleza A gente conseguiu aqui um rolo de fita isolante E mais uma foto E de novo O cara esquisito Que ficou três horas parado Na porta da casa da menina E dessa vez parece que ele passou Fingindo ler o jornal Tô achando que esse homem, ó Meteu pipoco na menina Pau coitada Aqui a gente tem a TV com uma tomada Um cabo solto Nós temos aqui a TV Que aparentemente tá faltando um botão Um porta cassete Ou seja, a gente pode botar aqui, hein Beleza Vou dar play A TV não está ligada Ai, eu preciso ligar a TV antes Só que não tem jeito, mano Será que é esse botão aqui? Não, galera Presta atenção O cabo da TV Olha o que aconteceu, ó Tá desencapado A gente não consegue dar energia pra TV ainda Pelo amor de Deus Não, 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 não Isso é impossível Ninguém caberia nesse cano Parece que tem algo ali Mas minha mão não passa pelo buraco Tá bom, então Ai, eu peguei a taça que tava se movendo sozinha O que eu vou fazer com ela? Sei lá A única coisa que tem a ver É essa garrafa aqui, ó Não, não adianta Beleza A gente já passou por todos os cômodos da casa Pegou todos os itens que inicialmente eram possíveis Agora a gente tem que começar a resolver os enigmas Então dê seu like Fica comigo Que esse é mais um jogo Pro Detetive Jazz Go Ah, vasculhando esses livros Que eu achei que não tinha nada Na verdade, clicando igual um louco Eu consegui pegar um deles Aí agora tem um caderno cheio de notas A gente tem mais uma foto do doidão Que ficava rondando a casa Provavelmente o assassino da menina Aí a gente tem aqui um código de cadeado Tem o tal de experimento 13 Que envolve rato e queijo Tem uma parada aqui pra plantas Opa, essa folha aqui tem um código interessante E a gente tem o experimento 42 Que tem a ver com o vampiro Que provavelmente é aquele quadro do vampiro Que a gente viu E a gente tem essa página rasgada aqui Que provavelmente A gente tem que utilizar esse pedaço de papel aqui Nó, beleza Conseguimos concluir o primeiro enigma Tem a ver com o armário Então peraí, peraí galera Que eu acho que a gente já consegue resolver dois enigmas Esse e esse aqui Vamos começar por esse aqui galera A gente tem estrela Lua Um negócio que parece um queijo E vento O problema é descobrir qual que é a ordem certa Ah galera, tem os números aqui ó Um, dois, três, quatro Então a ordem é Lua Vento Pequimê E por último Estrela E a gente conseguiu abrir Conseguimos um espelho O espelho provavelmente eu preciso para o vampiro Como vocês podem ver aqui embaixo O próximo enigma que a gente consegue decifrar É esse aqui Como vocês podem ver Ele tá indicando que cada pote tem um desenho diferente E vai de acordo com uma pecinha aqui E quais são esses potes? São os mesmos designs de pote Que estão em cada uma das salas Como vocês podem ver, cada sala tem um pote diferente E sobre qual enigma que ele tem a ver? É essa caixa aqui Como vocês podem ver, a gente não tem o desenho dos potes Na verdade, a gente tem números Então a gente tem aqui Dois, três, quatro e por aí vai Mas presta atenção no desenho Não se parecem com folhas? Então, a gente precisa contar o número de folhas de cada um dos potes Na ordem que aparece aqui Então, por exemplo O primeiro pote é o ondulado Então a gente vem aqui no pote ondulado A gente tem um, dois, três, quatro, cinco folhas O segundo pote é com os traços horizontais Que é esse aqui Nós temos três folhas O próximo é o com bolinhas Que são seis folhas E por último, nós temos esse aqui Com linhas diagonais Que são quatro folhas Ou seja, o nosso código é Cinco, três, seis, quatro Caraca, mano! Eu ia me vangloriar Eu ia me vangloriar Mas é o tinhoso Passou atrás de mim de novo É hoje que detetive de resgosto Tem um ataque cardíaco Vamos abrir aqui o baúzinho E a gente conseguiu Uma caixa de fósforo E mais uma foto Do homem esquisito Ele olhou para mim Tá, o que eu faço com a caixa de fósforo? Posso botar fogo nessas madeiras Pra dar o fora? Ia ser maravilhoso Rapaziada Presta atenção no desenho desse quadro Vê se não parece Essa poltrona que tá aqui Só que com essa almofada levantada Será que ele quer dizer Que tem algum segredo aqui? Eu não vou dormir hoje à noite Eu posso sentir algo dentro da poltrona Sim, o satanás Tá, mas que item eu posso utilizar Pra ver o que tem dentro da poltrona? Será que é uma caixa de fósforo? Lógico que não Rapaziada Tava pensando aqui Com os meus últimos dois neurônios restantes E se eu pegar a pedra Tacar nessa garrafa de vidro? Será que... Fui eu não, hein? Fui eu! Vamos só analisar o que tem aqui dentro Rapaziada Outra chave Bom de mandar conta Essa chave Deve abrir essa gaveta aqui, hein? Ah, é isso mesmo Abriu essa gaveta E a gente conseguiu Uma luva contra a eletricidade Isso é bom Que agora Talvez eu consiga mexer Nesses fios aqui, hein? Ah, agora eu consigo, galera Vamos tentar girar essa bodega velha Até a gente fazer As conexões certinhas Gira pra cá Gira pra cá Tô usando sempre o vermelho De referência Tá, rapaziada Gira pra cá Aí agora A gente gira pra cá É pra terminar Aqui Beleza, beleza Voltou a luz Aí agora eu consigo ligar E desligar A energia desse poste de luz Que tá aqui fora Será que agora Que tem luz Revelou algum segredo? Ou eu tô com um sério Problema de miopia? Ou não fez diferença nenhuma? Será que tem algum segredo Nessa cortina? Esse jogo tá muito de tiração com a minha cara Essa casa não precisa de um detetive Precisa de uma benzedeira Ah, rapaziada Presta atenção Quando a gente puxa a cortina Aparece vários desses buraquinhos aqui Aí a gente tem quatro buracos claros E apenas um escuro Isso é segredo pra alguma coisa Com certeza Olha, se vocês observarem Que poderia ter um certo alinhamento aqui Ele se parece com esse código aqui Que envolve pontinhos E eles são pontos claros e escuros Igual a gente viu na cortina Mas por hora Não vamos mexer com esse enigma Porque eu realmente Não tô conseguindo solucionar ele Mas eu sinto que uma coisa Tem a ver com a outra E olha que da hora Eu descobri que a gente pode pegar Um dos cacos de vidro Pra poder pegar um pedaço de vidro Pra que que ele serve? Provavelmente eu consigo cortar Alguma coisa com ele depois Agora eu queria tentar fazer uma parada Que eu tô desconfiado Tem um tempo Lembra desse buraco do rato? Então Eu pensei em tentar colocar A vela acesa aqui dentro Será que vai funcionar? Funcionou! Ah, boa galera A gente conseguiu encontrar O resto da tomada da televisão Mas eu não consigo alcançar Será que nada que eu tenho aqui Dá pra pegar essa tomada? Sei lá, o guarda-chuva? Vai guarda-chuva Se alcança Realmente o guarda-chuva alcançava Obrigado guarda-chuva Aí agora Eu acho que eu sei O que eu tenho que fazer Eu venho aqui na televisão Pego o cabo E aí talvez eu junto Com fita isolante Beleza Aí pega a tomada Liga aqui Aí a TV deve tá funcionando agora Tá funcionando Ó, ela ligou E aí agora A gente dá play aqui Na fita cassete Ah, que beleza Ninguém falou Que eu tava assistindo A fita da Samara Então tem um segredo Atrás do papel De parede E ó, aqui tem um botão Como se estivesse indicando Pra eu poder Deixar esse botão aqui Girado pra cá Sei lá, eles são na mesma posição agora Oxi O botão apareceu aqui do nada Na vida real, velho Beleza Vou pegar ele Aí eu venho Coloco ele na TV Tá, o que que mudou agora? Ah, tá Deve ter algum código Envolvendo esses botões Bom, aqui tá falando Pra eu colocar Esse botão Virado pra cá E esse botão Virado Pra cá Ah, revelou Peraí, isso aqui parece Uma ponta de faca Uma maçaneta de plástico Eu posso juntar com esse caco de vidro aqui? Boa, conseguimos Uma faca improvisada Com essa faca Eu posso tentar abrir Esse papel de parede aqui, hein? Será que vai? Ó, é bem essa porta aqui Vamos ver Ó, tá rasgando Tá rasgando Oxi Apareceu só esse código aqui, ó Parece um Um sigma Um M de lado Essa mulher não para de me atazanar, hein? E com a faca A gente também Finalmente deve conseguir cortar o queijo Boa, conseguimos Pegamos o queijo E outra coisa que eu tô desconfiado Que essa faca é capaz de fazer É abrir essa poltrona Eu tô achando que ela abre Porque lembra que falou que tem uma coisa aqui dentro? Mano, eu sou um gênio, cara Eu sou um gênio Eu consegui uma cruz Por que que tem uma cruz Dentro da poltrona? Eu tô a meia hora Analisando esse desenho aqui E eu acho que o enigma das bolinhas Eu li errado Eu acho que o enigma das bolinhas É pra isso aqui Por quê? Quando você Vem fazer o código Você interliga os pontos com traços Que nem vocês estão vendo Então provavelmente Ele quer que eu faça aquele desenho Que vocês viram Isso aqui, tá vendo? Ah, sabia, mano Era isso mesmo, velho Aí a gente consegue Mais uma chave E um interruptor de luz Vamos ver O que que essa chave abre primeiro Provavelmente É um desses armários aqui Ah, abriu esse aqui, ó Abriu essa porta Ah, nós conseguimos uma tigela Essa tigela, galera A gente vai utilizar com queijo Porque no livro aqui fala Que tem um experimento Que a gente utiliza O queijo O pote Provavelmente Pra poder atrair E prender um rato O problema É que eu acho Que tá faltando Essa tampa aqui Pra poder prender ele Então a gente precisa encontrar Essa tampa primeiro Mas por hora Vamos colocar o interruptor Que eu sei que é na porta de entrada Porque tem esse exclusivo aqui A gente coloca aqui Aí provavelmente A gente consegue Desligar a luz da casa Ah, que beleza Agora eu consigo Deu um palco na minha frente Mas que caramba, viu Eu tô ficando de saco cheio, Samara Eu tô perdendo a paciência com você Se você não parar com essa palhaçada De ficar tentando me assustar Você vai ver se eu não te sento Um socão na fuça Ah, revelou aqui, galera Os símbolos Pra poder destravar Esse cadeado aqui Só que tem uma ordem Se vocês observarem bem Existem uns rasgados Em cada um dos quadrados E esse é um indicador Da ordem dos códigos Porque aqui no nosso caderno de notas A gente tem Primeiro É os cortes Com dois à direita Depois Um à esquerda E por aí vai Então a ordem De acordo com os papéis É esse Depois esse Depois esse Depois esse Então a ordem é Bolinha com dois traços Doritos fincado na terra Logo do Dreamcast Falecido E por último As ondas E a gente vai se assustar Eu sabia Eu sabia, velho Olha, a mulher já tá encostando na gente, mano É como se ela estivesse tentando se comunicar com a gente Eu tô começando a se confiar Que ela não quer nos assustar Ela quer nos ajudar Mas eu posso estar errado Ela pode ser obra do satanás mesmo Aí aqui a gente consegue Uma barra de metal Inclusive Em cima dessa gaveta Que a gente acabou de abrir O tempo todo Tinha o diário da menina Segunda Doze de agosto Eu vi um homem suspeito perto da nossa casa Parecia como se ele estivesse nos vigiando Terça Treze de agosto Hoje eu vi o mesmo homem de novo Dessa vez ele estava com pressa Mas eu pude ver ele bem Ele me deixou nervoso Quarta Quatorze de agosto Eu já estou com medo Todo tempo eu estou olhando pela janela Para vigiar ele Quinta Quinze de agosto O homem voltou E ficou três horas de costas para a casa Ele nunca olhou pra mim Mas acho que ele sabia que eu estava observando ele Sexta Dessa vez O homem passou lendo um jornal Sempre com o mesmo chapéu E a capa de chuva azul Sábado E parece que esse homem tentou entrar na casa Eu contei aos meus pais Mas eles não acreditaram em mim Eles nunca acreditam Domingo Eu acabei de ouvir ruídos vindo de dentro da casa Eu me tranquei no meu quarto Eu estou muito assustada Eu ouço passos Chegando mais perto E depois Eu não posso mais escrever É Ao que tudo indica Esse cara que ficou vigiando A casa Matou a menina E toda a família dela Mas detetive de S-Ghost Não vai tomar decisões De forma tão precipitada Vamos continuar a nossa investigação Será que com essa barra de metal A gente finalmente consegue Abrir essa madeira? Ah dá Era pra isso mesmo galera E a gente conseguiu Opa Um alho Olha que interessante galera No livro A gente tem aqui Experimento 42 O vampiro A cruz O alho A taça E o espelho Que são itens que a gente já tem Então provavelmente Agora a gente consegue Abrir esse quadro Na verdade não A gente precisa Dar um jeito De disparafusar Primeiro o quadro E depois a gente Provavelmente vai utilizar O alho A cruz Etc E eu consegui pegar A madeira Que eu tirei do assoalho Ah já sei velho Essa aqui é a madeira Que tava faltando Pro experimento do rato Então agora Provavelmente vai dar Galera Pra gente atrair o rato Já até sei o que eu tenho que fazer Bota a tigela Depois bota o queijo Depois bota a tábua Aí o rato vai entrar aqui E aí a gente consegue Pegar o rato E eu sei exatamente Onde utilizar o rato No cano Pra poder pegar essa chave Bota o rato aqui Droga Não era isso não galera Não tô conseguindo Colocar o rato aqui dentro Será que tem um ponto exato Pra eu poder botar o rato? Ah era É aqui em cima Aqui em cima galera É provavelmente A chave cai aqui E aparece uma mão Fantasmagórica Sai do cano também Que com certeza Não era do rato Mas o importante É que a gente conseguiu Mais uma chave E provavelmente A gente abre isso aqui Beleza Conseguimos Chave de fenda E uma garrafa de vinho A garrafa de vinho Eu devo ter que colocar Nessa taça Pronto Beleza A gente tem uma taça Com vinho Não bebam crianças Não sejam alcoólatras Aí como vocês devem imaginar Agora sim A gente consegue Desparafusar Essa bodega Véia aqui Ai meu Deus O que vai acontecer mano? Por que que tá tendo Cutscene? Oxe O vampiro sumiu? Essa Samara Não me dá sossego Hein Provavelmente agora Eu posso colocar O alho Ah ele me passou Um código Triângulo da direita Aí tem a cruz Mostra outro símbolo O vinho Mostra um outro símbolo E por último O espelho Mostra o último símbolo Mas onde a gente vai Colocar esses símbolos Ah rapaziada Por falar nesses símbolos Lembra quando a gente explorou Esses jornais aqui A gente tinha a ordem Olha Tinha a taça Tinha o espelho Depois alho e cruz Provavelmente É a ordem Dos símbolos Que ele tá mostrando Ah Tem um cofre Atrás desse quadro Mano Eu tava com os itens selecionados E era por isso Que eu não tava vendo Mas enfim galera Tem a ordem aqui ó Primeiramente É a taça E aí a gente tem o símbolo Sem pintura nenhuma Então é só deixar do jeito que tá Aí em seguida É o espelho Que são os dois triângulos De baixo Então bota aqui Depois é o alho E depois é a cruz Aê Abrimos o cofre E a gente tem Uma alavanca Tá Puxei a alavanca Abri a porta Você não deveria sair Eita preula Rapaziada Para dar o seguinte Aparentemente A gente pode sair agora Que é o objetivo nosso No jogo Mas se a gente considerar Que a menina Mal assombrada É uma vítima E a gente tá tentando Na verdade De ajudar ela A gente talvez não deveria Sair da casa ainda Se bem que agora A gente não tem mais acesso Aos outros cômodos Então o único caminho Seria sair mesmo Vamos sair galera Finalmente livre Definitivamente Coisas estranhas Acontecem dentro dessa casa Olha Olha Cucu Do céu Ok Esse plot twist Parte de uma coletânea Que tá interligada A um outro jogo Que a gente jogou Recentemente Aqui no canal Chamado Experiências Indesejadas E o estilo de jogo É exatamente igual a esse Então caso você não tenha visto Tá aparecendo aqui em cima Pra você poder clicar e assistir E também vai estar na descrição Nesse vídeo E eu quero continuar Jogando jogos Dessa coletânea Caso vocês queiram Que eu traga mais um jogo Dessa empresa Chamada Dark Dome Deixa muitos likes Nesse vídeo Porque é sensacional Os jogos dele E comenta aí de baixo Qual o próximo jogo Da coletânea deles Que você quer que eu jogue Beleza? Eu vou ficando por aqui Com esse jogo incrível E agora Eu preciso ir ali Tomar um banho de sal grosso Porque é fantasma Eu vou para tudo Com o que é lá Eu vou ficar louco Desse jeito Tchau